Semi-novos é aqui na Fiat Ventura, Erika, no Duva, nesse sábado e domingo, começando com esse achado aqui, ó. É um Corolla XEI 2007 por R$ 24.500,00, Celto Spirit 2010 por R$ 11.900,00, tem também EcoSport XLS 1.6 2008 por R$ 22.500,00, vamos falar desse Siena EL 1.0 2010 por R$ 15.500,00, vai encontrar 308 aqui também, 1.6 2014, esse aí é um Active R$ 31.900,00, aproveita a Corsa Sedan Premium com 66 mil quilômetros rodados novos em 2011 por R$ 21.500,00, Corsa Sedan 2001 por R$ 10.900,00, Punto Atrativ 1.4 2011 por R$ 22.900,00, Unway 2013 por R$ 20.500,00, olha só um C3 GLX 2006 por R$ 12.500,00 e vamos finalizar também no Ideia Atrativ 1.4 2013 por R$ 23.900,00, Ufa! Tá aqui, ó, Avenida Aricanduva, R$ 4.690,00, telefone 2723, 3.000, loja aberta sábado e domingo é Fiat Ventuno Aricanduva.